Cadê? Ela tá aí embaixo. Você pode fazer uma política diferente. Regina Andrade, Barretta, a bandidagem tá, não é? É em todos os lugares. Porque tá mesmo em todos os lugares, agora falta sabe de quê? É leis duras, homens que tenham compromisso com a sociedade, com a segurança pública desse país. Homens que tenham coragem de enfrentar toda a violência, combatendo ela de um em dente. Mas infelizmente, eles estão mais preocupados agora de se elegerem, dar uma de bonzinho, pintando meio fio, decorando praça, arrumando, pra depois, não é? Vim pra sua casa, não é? Comer o teu caô, o caôzinho dele em cima de você. Então cuidado com esse tipo, que eu já não aguento mais. Eu não aguento mais. São trinta e poucos anos fazendo programa de polícia e cada dia mais a violência aumenta, as leis diminuem, as leis favorecem ao bandido, mas não favorecem a você que é pai de família, que trabalha o ano inteiro pra pagar uma moto, passa não sei quanto, cinco anos pagando uma moto, compra o celular pra pagar em 24 meses, aí pede na mão de um fuleiro que pega assim, você viu ali, toma na tora, toma a sua moto, e quando vai preso, fica uma cara de mamãe querubroa na frente do juiz, com um defensor pra ele, e é um problema social, leva pra casa, pô, se é um problema social, leva pra tua casa, leva pra tua casa, eu sei que todos têm direito à defesa, e as vítimas, qual é a defesa que as vítimas têm? Porque a vítima, às vezes, nem é chamada no fórum, Lígia. Eles são presos, nós que fazemos como policial, vamos levar eles até lá, somos ouvidos, parece até que a gente também é bandido, e as vítimas que perderam, não recebem nada de volta, eles são soltos e continuam roubando, pô, porque cada vítima que o estado, que o bandido fosse preso, e o bandido pagasse, o que ele roubou das suas vítimas, a família se vira, venda galinha, o periquito, o que tiver dentro de casa, vai pagar a vítima o que você roubou, aí as coisas mudavam, agora eles roubam, vão presos, outro dia eu tô na rua, pô, eu sou a favor, se tira a vida de um rapaz jovem, de 20 anos, e a mãe tem um terreno, tem uma fazenda, tem uma galinha, vai vender para pagar, indenizar a família, mas aqui é tudo, manda a mãe na cabeça, tá com pena, leva para casa!